Alô pessoal, aqui é novamente do Glam. Hoje o nosso Farifeldman vai enfrentar um cilindro de gás refrigerante a 20 metros, comparando com outros chumbos de liga especial que já foi testado aqui no canal, então acompanhe aí! Pois bem pessoal, está aqui a marcação que foi feita a mesma distância de 20 metros com o skenko, long range e o hiper veloz, o vermelhinho e o verde. Aqui embaixo também foi feito da mesma forma, tá bom? Ali foi mais um reteste de confirmação e aqui embaixo o único que conseguia perfurar completamente, sem apenas fazer um rasgo, é a Black Fusion 4.5, tá? Utilizando o Glam letal. Então nós temos aqui esses dados e vamos agora utilizar o chumbo Farifeldman, para ver se ele consegue superar tudo isso aí. Glamo Black Fusion IGT Mach 1 5.5 com luneta size 3x9x40 e mount e absorção de impacto emborrachado, conjunto tudo perfeito. Está aqui o nosso Fire Feldman e vamos fazer o disparo aqui com a ajuda dessa luneta para celular, para acompanhar o resultado. Vamos fazer aqui a montagem, vai ser tudo em tempo real, então vamos lá! Fala mentira, toma mídia, que propaga a desinformação, exalda arte, prostituta, troféu da deseducação. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Essa é uma história de destruição, de como o ocidente caiu nas mãos de agentes de corrupção. Movimentos apagam a submissão, destruindo os valores de uma nação, seus heróis, costumes e religião. Movimentos apagam a submissão, de como o ocidente caiu nas mãos de agentes de corrupção. Movimentos apagam a submissão, de como o ocidente caiu nas mãos de agentes de corrupção. Movimentos apagam a submissão, de como o ocidente caiu nas mãos de agentes de corrupção. Movimentos apagam a submissão, de como o ocidente caiu nas mãos de agentes de corrupção. Movimentos apagam a submissão, de como o ocidente caiu nas mãos de agentes de corrupção. Contra um cilindro de gás refrigerante.